Como desenhar boca realista Essa foi uma sugestão que eu peguei aqui nos comentários Então já comenta alguma coisa aí pra eu pegar seu comentário também Primeiro você vai fazer uma linha reta E essa linha vai determinar a largura da boca, tá? Depois faz um tracinho em cima e outro embaixo Que vai ser a grossura do beiço, da boca da pessoa Agora a gente vai dar um pouco mais de formato pra boca Fazendo essas curvinhas aí arredondadas E depois dá formato na parte de cima também Começa com uma curvinha em cima Aí depois liga os dois pontos Tanto de um lado quanto do outro Aí já começa a virar uma boca Ah, e agora já faz também a parte de baixo, né? Que é só ligar os pontos também Fazer as linhas, né? Ligando e desenhando Uhul! Então já temos o formato da boca Agora a gente vai encher de detalhes pra ficar bem realista E vamos começar deixando mais preto essa parte aí da boca Todo meio a gente vai passando um lápis bem mais forte, sabe? Apertando mais e tal, apertando mais Pra ficar bem marcadão mesmo Agora pode passar o lápis bem de fraquinho em toda a boca Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo Bem de levinho mesmo Pra já começar a criar toda uma camada e tal Texturas e assim E tem uma técnica também bem legal Que é você passar o dedo assim nela toda, sabe? Pra poder espalhar o grafite E deixar mais homogêneo Fica bem legal Eu fiz uma sombra agora aqui em volta de toda a boca Só pra ficar melhor da gente visualizar a boca, sabe? Agora com o lápis de novo a gente vem puxando algumas linhas aleatoriamente, sabe? Porque são aquelas ruguinhas da boca Porque a boca da gente tem umas ruguinhas, né? Aí isso aí no caso é as ruguinhas Pode puxar tipo meio que curvadinho Tanto embaixo quanto em cima Vai pausando aí o vídeo pra fazer junto comigo e tal E acompanhando tudo e conseguir fazer direitinho Pode ir pausando com calma E se você é ateruxo raiz Você não tá perdendo tempo E já deixou o like E se inscreveu Me seguiu aqui Ah é, e comenta qual próximo vídeo você quer também Pra poder fazer com o seu comentário, né? Agora basicamente você vai vir dando mais sombra ainda pra boca Todas as partes que tem curva, que tem sombra Você aperta mais o lápis pra ficar mais escuro E isso vai dando a impressão de sombra Fica bem legal Impressão, não impressão não Vai dando a impressão que é uma sombra, sabe? Vai apertando bastante o lápis e tal Fica bem legal Basicamente isso agora E pra ficar ainda mais realista Você pode pegar uma borrachinha dessas de lápis assim Ou essas que já vem no lápis mesmo Inclusive eu vou usar dessas aí Que eu acho que vai ser melhor nesse caso Porque ela é mais fininha, sabe? E aí você vai passando assim e dando brilho, né? Que você vai fazer isso aí Você vai apagar algumas partes de grafite Mas vai acabar dando brilho e tal Sempre na parte de brilho mesmo A parte mais gordinha da boca Você vai passando isso aí E vai dando um brilhozinho E agora você já pode dizer Que você sabe desenhar a boca realista Uhul Agora me segue aí E ativa as notificações Pra não ficar pra trás E não perder nenhum vídeo Então é isso, Arteruxo Comenta aqui pra eu te mandar um coração